Tá lindo. Tem algumas falas que serão sem microfone, e aí vocês vão ter que fazer silêncio mesmo pra poder ouvir, tá? Que são importantes. Obrigada. 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 Todo mundo pro chão, tão no chão! Resolta, escola! Que país é esse? Quem tá querendo? Liberdade! Com quem que voces pra querer? Liberdade! Tiago, nosaltres. O que é isso? Que país é esse? Foi preciso lutar, foi necessário consertar, tinha o que tentar, pedia a ditadura militar, foi necessário gritar, foi preciso protestar, para se libertar, foi preciso amar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, pra pensar, na verdade não há, é preciso amar. As pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, pra pensar, na verdade não há, é preciso amar. As pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, pra pensar, na verdade não há, é preciso amar. Ó paz e amada, idolatrada, reprimida, limitada, impedida de acontecer, de continuar. Quem estava no poder, não aceitava, que nenhum cidadão, que tivesse potencial de se expressar. O povo sofreu a força da ignorância e da brutalidade. Alguém deveria tentar, pois somos um povo acostumado a lutar. As batidas pediam, ó Brasil, não ter vantagem, sacudiam as reduções e fui em busca de direitos. Verde, azul, amarelo, estampavam os corações. Corações, onde? Puxava a vontade dos brasileiros, vontade da falsão dos herdeiros, vontade de lutar pra mudar o mundo. Porque somos jovens, não podemos não. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Não, vamos tirar o plato. Antes da apresentação. Todo mundo com o apoio do rabo. Ah, moleque herói. Vamos tirar o plato. Vai fazer um plato, cara. Vai, vamos tirar o plato. Vai, vamos tirar o plato. Vai, vamos tirar o plato. Cadê o sorriso, Gabi? Não, é assim. Um, dois, três! Pronto, acabou! Gente, eu não sei. Eu não vou ir falar. Eu não vou ir falar. Caralho! Eu não sei se eu vou falar. Vamos, vamos, vamos. É, gente, eu não vou falar. Marília! Vamos! Chute! Pega! 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 Nu sua vez não fase foi juntas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.